Fala galera, tudo bom na área? Aqui é o Júlio Subzero trazendo mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como remover a mensagem chata que aparece ao instalar um aplicativo dizendo que seu aparelho não tem espaço. Para estar fazendo isso, vamos utilizar o SD-Made versão 4.6.4 versão Pro. Lembrando também que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora em YouTube. Faça clicar no botão download, não vai ter nenhuma proteção de link e baixar. Você pode baixar diretamente no seu aparelho ou utilizar o computador que estou fazendo aqui. Lembrando também, o meu aparelho está espelhado, então tudo que eu fizer você vai estar vendo em tempo real, que é a imagem dele direto para o meu computador. Então vamos lá, eu vou instalar ele a partir do direto do computador para o meu smartphone, ok? Vamos dar dois cliques e vou clicar em instalar. Lembrando que esse procedimento você pode ter root ou não no seu aparelho. Então já foi instalado, posso fechar essa tela. Agora eu vou em meu aparelho. Aqui está ele. Então, o procedimento agora é... Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar no Play Store. Vou mostrar para vocês que mensagem chata é essa, tá? Vou tentar instalar algum aplicativo aqui. Vou pegar esse jogo para instalar ele. Tá vendo só? Me dá o eu pedindo para me liberar espaço. Aí você desinstala, desinstala o aplicativo e continua essa mesma mensagem chata. Então vamos lá. Vou no aplicativo que acabei de instalar. Vou abrir ele aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Lembrando que esse procedimento você pode ter root ou não, tá? Aqui está a tela inicial. Vou dar um clique em examinar. Ele vai me pedir acesso ao root, como eu tenho. Eu vou clicar em sim. Pronto. Ele vai limpar os aplicativos e o sistema. Lembrando que essa limpeza de aplicativo não vai desinstalar seu aplicativo, tá ok? Vai remover apenas arquivos temporários neles. Pode ficar tranquilo. Limpeza de cadáver. Tudo aquilo, na verdade, que você já desinstalou em seu smartphone e o resto do aplicativo continua aí sem você saber. Base de dados, é claro que é a base de dados do seu sistema operacional, ou restos também que ficam na lixia oculta do seu aparelho. Essa partezinha pode demorar um contanto, tá ok? Então vou pausar a gravação até que ela termine. Pronto. Depois do término dela aí, ó. Vamos clicar aqui, rodar agora. Ele vai mais uma vez. Ele vai te perguntar se você deseja pagar. Eu vou clicar em sim. Ele vai começar mais uma vez, só que agora ele já vai estar deletando e liberando espaço. Mais uma vez eu vou pausar a gravação do vídeo. Pronto aí. Agora vamos mais uma vez no nosso Play Store. Vamos procurar o mesmo aplicativo. Vamos verificar se ele vai instalar ou não. Aqui está. Prontinho. Problema resolvido. Foi bem simples, tá? Relembrando mais uma vez que o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora em YouTube. Então aí galera, se gostou deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti